senhoras e senhores boa noite bem vindos ao canal mais uma vez é hoje vai ser um vídeo de um boxe mas vai ser um vídeo boxe diferente porque eu já abriu encomenda né chegou a encomenda e fui filmar não deu certo na câmera não filmou e eu já tinha feito aberto da encomenda enfim chegam três coisas aí pra nós é mostrar pra vocês chegaram um porta carregador de fuzil beleza da favelé do modelo vtac chegou também dois protetores auriculares tá é da chufar o o modelo e p4 e p7 pode ver que já estava aberto é porque eu já fiz um boxe e mais um filmou enfim mas eu vou mostrar pra vocês vamos começar aqui primeiro pelo eu posso carregador sabe que a pouco a gente passa os produtores auriculares né esse porta carregador aqui ele é da favelé leve é o modelo vtac ele é para fuzil ok ele é você esse aqui no caso é o duplo é o double stack só que é pra fuzil g36 e da plataforma é bacana é ele em molho tá normalmente o padrão agora é tudo molho assim é fácil de chave mostrar pra vocês o sistema aqui da favelé leve ele é bem bem interessante nome só se abriu já foi que você puxa aqui ó e vai colocando tá ele tem que ser três formas de você configurar para o seu carregador ficar preso você pode apenas inseriu o carregador aqui ou então você pode usar essas esses elásticos aqui é um material bem resistente muito bom tá aqui do outro lado vem um outro sobre essa lente para você configurar esse lado ou então você pode subir essa linha aqui ó ele tem um velcro aqui interno e você coloca e o seu carregador tá pronto precisou usar só você puxar e liberar ok tá aqui ó isso aqui é o onde que ele vem preso bacana vou botar aqui de lado aqui isso aqui não tem muito mistério tá é é da mesma daquela mesma na mesma série semana tem umas duas três semanas eu fiz um um box também de um dropout tá que é desse mesmo sistema sistema também da vtac da favelé tá bom porque eu vou botar de lado a gente passar agora para os produtores auriculares é chegaram dois produtores auriculares né da chufar acho que é uma marca ela é conhecida normalmente por fazer lanterna e dizem que escutou o clima é muito bom é o modelo e p4 e p7 é chegou no tamanho pequeno no tamanho m não sei se não caber no meu no canal auditivo talvez o primeiro que tinha que ser o g vou vou dar uma olhada tá é eles vem com uma caixinha aqui e vem o os dois né o legal que eu tô aqui que ele tem um canalzinho para você para você conseguir ouvir eu vou abrir vou tirar que dá uma coisa para vocês verem tá é a diferença do do ip4 e p7 que o ip7 ele protege um pouco mais e o ip7 aqui é uma espuminha na que vai no seu ouvido né esse do ip4 ele é tipo um tipo aqueles produtores auriculares que você acha em em casa de casa de construção é loja de epi tá aqui segundo esse aqui tá todo destruído né mas os dois trazem aqui ó esse aqui da do ip4 do ip7 está melhor para ser visualizado os dois trazem aqui que com o canal aberto aqui que onde passa o som o ip4 ele protege ele faz uma redução de até 12 decibéis já o ip7 14 e com o canal fechado o ip4 faz reduz 24 decibéis e o ip7 28 né mas porra que canal esse que você tá me falando aberto e fechado é esse aqui ó o negócio produtor ele é todo feito em silicone tal então tô aqui vai no seu ouvido como que entra aqui no seu no canal de tio é essa portinha aqui ó aqui vocês observam que está fechado eu abro e o som entra mas não entra todo o som entrar apenas um som existe uma redução bacana os dois os dois são assim ó o esse pode ver que ele tem em duas cores o vermelhinho e o transparente aqui esse transparente que ele entra no seu no seu canal da esquerda tá e no vermelhinho ele entra no canal da direita você pode aqui só vocês vão conseguir chegar para que eu não vai pegar mas ele tá aqui aqui ó então é o site e o site beleza aí vem uma caixinha também de transporte para você guardar bonitinho eu vou botar aqui ó e a caixinha é uma caixinha de plástico normal e nem com o dentinho aqui na nem com o dentinho aqui vem o manualzinho de instrução tem uma silicone zinha pra você colocar nos seus protetores e deixar eles pendurados no pescoço caso você queira e eles vêm com essa tipo um metalzinho três metalzinhos de pulseirinha de coisa de chaveiro para você colocar aqui ó e coloca aqui ó e trava bacana mas fica assim tá é o ep7 mesma coisa nem a caixinha vem o lado esquerdo não é o lado direito só que é uma silicone zinho que vai deixar mostrar vocês deve ser por isso que ele protege mais é tipo uma espuminha o que entra no seu canal auditivo tá não é igual esse aqui de é um silicone bem gostoso também confortável mas não é igual a ser de casa de construção hoje se encontra coisa de gpi tá é a mesma coisa ele tem um canalzinho aqui também que permite a passagem do som e quando tá aberto passa enquanto tá fechado ele bloqueia beleza é isso aí cara chegam chegar a ser dois portões oculares um colocar aqui que vocês verem o pós-carregador de fuzil que eu vou configurar vou configurar no meu cinto tático e é isso aí vou usar esse tudo aí agora vou usar os protetores no estande de tiro ver se eles vão proteger mesmo ou são gostos de usar ou não e espero que vocês tenham gostado se gostaram dá um joinha aqui no canal e a gente se vê na próxima valeu a gente se vê na próxima valeu